Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje galera eu trago aqui duas informações gamer. Uma de jogo grátis que vocês gostam pra caramba, então eu sempre trago aqui no canal. E a outra é sobre um Playstation 4 novo. Mas não é novo no sentido de... né? Vocês entenderam? É novo tipo assim, é um PS4 temático. Tá? Logo já adiantando aqui então. E antes de começar galera, já clica aqui embaixo no gostei para ajudar o vídeo canal a crescer, isso é de grande importância, se inscreve no canal caso você não perder nenhum vídeo. E galera, começando com a primeira informação, que é o jogo grátis. É o jogo Overwatch, que foi anunciado hoje, mas ainda não é para essa semana. Que é um gratuito temporário, né? Que é para a semana que vem. Então vocês que já tem um interesse aí, quiser colocar na agenda de vocês, para vocês ficarem sabendo, né? Que vai ser pelo site battle.net, é por lá que vocês vão baixar. E infelizmente parece que é só para o PC. Então para quem tem um PC razoavelmente bom, vai conseguir jogar esse jogo de graça nesse período aí, entre o dia 26 desse mês, que vai dar numa quinta-feira, e vai até o dia 30, né? Então vocês vão ter um prazo aí de 4 dias para jogar Overwatch de graça, versão completa. Aqui até eu falo, ó, todos os heróis, mapas, diferentes modos, incluindo o modo rápido e arcade. E também, nesse período, o jogo vai estar em promoção também, né? Só no PC. Se caso liberar também aí para os consoles, eu trago em outro vídeo aqui, falando que foi anunciado também para o console. Mas no momento é só para o PC mesmo, né? Entre esse período, então marca na agenda de vocês, certo? E a outra informação, que é um novo PlayStation 4 temático, que por incrível que pareça, eu fiquei encantado, mano. Eu sou muito fã de vermelho, e essa versão desse PlayStation 4 Pro temático ficou muito lindo, cara. Ainda mais do Homem-Aranha, que eu sou muito fã também do Homem-Aranha. Então, dispensa comentários negativos para mim, né, cara? Dispensa bem dispensado, para mim é só positivo. Enfim, esse PS4 que vocês estão vendo na imagem, essa versão de luxo do PS4 Pro vai ser lançada no dia 7 de setembro desse mês, e a pré-venda já começou a partir de ontem, só que já estão todas esgotadas, para vocês terem uma ideia. Começou ontem, já foram esgotadas as pré-vendas no site da Amazon, né? Norte-americana, que é nos Estados Unidos, e essa versão também, aqui fala, ó, que foi anunciada para o Canadá e os Estados Unidos. Mas tendo lá, sempre tem os importadores, que mandam para outras partes do mundo aí, e quem sabe a gente não consegue achar na nossa cidade, e a gente não compre, né? A gente, assim, quem vai comprar mesmo, quem tem o interesse de comprar, eu mesmo já tenho o PS4, então, eu chegar na hora de lançar essa versão, eu tenho que vender o PS4 para comprar o Pro, dá diferença, e com certeza isso aqui vai ser um pouquinho mais caro, também não foi divulgado o preço aqui nem nada, mas a gente sabe só a data, que é dia 7 de setembro, que é o dia que vai lançar essa versão temática do PS4 do Homem-Aranha, né? E nessa versão, ilimitada, é um tela de HD, vem o jogo, né, a mídia física do jogo, e o visual, né, no console estampado, né, cara, que é em vermelho e branco, né, e mostra a aranha bem no meio, assim, muito da hora mesmo, cara, achei muito bonito, muito bonito mesmo, e dispensa comentários negativos nisso, pelo menos pra mim, né, não sei vocês, talvez aí algum de vocês aí não curtiu, mas eu particularmente curti demais isso daqui, cara, ficou muito bonito, sério, olha, mano, o controle ficou pica demais, velho, o controle ainda ficou mais bonito se brincar, cara, o controle ficou vermelho, e com os analógicos e os botões brancos, cara, ficou animal, velho, ficou animal, sério, tem que respeitar, tem que respeitar, enfim, galera, a informação do vídeo era essa, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, vou finalizar o vídeo aqui então, muito obrigado por muito assistir, caraca, falei rápido agora, hein, e me segue no Twitter e no Instagram, tá aí na descrição, e até o próximo vídeo, galera, valeu, o Flui, fui!